Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo, mais um vlog, na verdade vlog de faxina, barra, compra, peraí que a Mari veio dar oi Dá oi, filha, veio dar oi, dá oi, fala oi Quem assistiu o último vlog de faxina, vlog de compras, o nome do vlog é tentando trocar o meu iPhone Que vocês sabem a furada que eu entrei né gente, não vou entrar em detalhes, que a Lain já chorou tudo que tinha pra chorar Enfim, compramos um op lá no mercado, supermercado supermufato, o nome do supermercado é supermufato, acho que é hipermercado É hipermercado, é um mercado enorme, e aí gente lá vende de tudo, lá vende comida, eu mostrei lá no vlog né Ai gente, eu vou parar o que eu tô falando aqui só pra mostrar o momento fofo das minhas filhas, peraí Gente, a Olivia ama tanto a Mariana, que é só a Mariana brincar com ela que ela dá risada, e a Mariana dá risada junto É lindo ver o companheirismo dessas duas Eu paro tudo que eu tô fazendo só pra ver elas rindo Ai gente, tem tesouro maior do que esse na vida? Não tem, não tem, não tem Deixa o gostei, isso aí Mariana, a Mariana me diga no like aqui no começo do vídeo, tá vendo gente? Gato, sai daí! Gente, tem um gato safado aqui Então, eu tô limpando a cozinha, vou limpar na verdade, esse vídeo é pra isso gente, pra vocês limparem a casa comigo, tá? Porque pra motivar vocês a limpar a casa e eu me motivar também Gente, eu não gosto de limpar a casa, mas fazer o que? Tem que limpar né, então é obrigação limpar a casa Então, tamo aqui né gente, não nascemos ricas? Então tá, ó, as meninas estão ali ó, no carrinho, tá vendo? Eu deixo o carrinho aqui na cozinha, a Olivia tá meio que sentadinha, vocês não sabem que ela tá de vestidinho? Você fala, nossa mãe, você tá usando o vestidinho da Olivia que dá pra ir pra igreja, dentro de casa Mas gente, é que eu tô com medo de perder o vestido e ela não conseguir usar na igreja, tá quase perdendo Né, ó, olha que lindinho esse vestido, era da Mariana Eu não doei, tipo assim, tá quase perdendo porque o vestido dele é curto, sabe? Daqui um pouco perde né? Mas acho que vai fazer um mês que eu não vou na igreja, sério, sem brincadeira Me sinto muito mal, tô triste demais com isso, mas não tem como gente O Jeff tá chegando do trabalho 10h30, tá em safra Eu não tenho como ir com as duas meninas, é muito difícil pra mim, sabe? Me preparar pra ir, gente, é muito difícil mesmo Então, a gente tá em casa né, mas tá acabando a safra, a gente vai voltar a ir pra igreja regularmente Mas enfim, vamos voltar pro próximo vídeo? Comprei um mope, gente, ó Pra quem não sabe o que é um mope, que eu também não sabia Então, pra quem não sabe, vou falar pra vocês Esse daqui, ó, é um esfregão Esse aqui é o cabo, já falou que acho que não vem um cabo Porque não cabe um cabo dentro dessa caixa aqui Mas eu falei pra ele que tá escrito aqui que vem sim, quer ver, ó Um balde mágico, um refil e um esfregão de plástico, tá vendo? O refil deve ser esse aqui, ó Peraí, um esfregão de plástico Ixi, já não sei também, gente, tô perdida Eu comprei na cor laranja, tinha laranja verde Eu prefiro laranja do que verde Vocês tá vendo aquilo lá, gente? Olha que converseiro Olha que converseiro, gente Vocês tão vendo esse converseiro? Ela tá meio sentadinha porque eu dei uma mão pra ela agora há pouco Tá, continuando, gente Ó, foi 70 reais Eu fiquei muito feliz que vocês falaram que foi barato E, gente, eu já tinha visto esse mope aqui na minha cidade por 100 reais, 99,90 E aí eu falei, nossa, que cara, eu não tenho coragem Não fiquei com coragem de pagar, né Mas como foi no mercado e eu passei o Vale de Alimentação, então A dó diminui, sabe? Porque a gente passa o Vale de Alimentação e foi 70 reais, gente 30 reais mais barato Ah, o cabo é de ferro, gente Ele estica Falei pro Jefferson, a hora que ele chegar aqui, ele chega e vai tomar um susto Porque ele achou que não vinha Vamos montar, Mari Vamos montar Vamos lá É um balde aqui Igual o balde que a gente usa mesmo Coloca água aqui, ó, e você molha aqui Igual você molha o rodo no balde normal Depois você joga aqui, ó Aí você torce aqui, ó, faz isso aqui pra torcer Bom Torce sozinho ou a gente que torce? Bom, parece que é eu que vou ter que rodar Eu achei que ele rodava sozinho Gente, vocês falam assim Ai, Leine, agora é um bom momento você dar o tablet pra Mariana brincar, né Gente, o tablet tá lá na sala, tá? Tá desbloqueado, tá tudo certinho Falei, eu vou limpar a cozinha e deixar a Mariana na sala Gente, mas aí eu ligar a câmera e falar Oi, gente, a Mariana gosta tanto de gravar Mas tanto de gravar que ela vem pra cá Ou eu trazer a Olivia pra cá também, ela vem junto Então não tem como Mas então, gente, eu vou limpar a cozinha Mas antes eu vou lavar a louça porque eu estou com agonia Aquela louça tá muito grande Aí assim que eu terminar a louça a gente já vai pro chão Já vamos enfar o chão aqui Música Música Pausa aqui pro mamar e pra ficar bonita, né A Mariana tá passando um batom aqui em mim Tão lindo quanto o dela, né E a Olivia tá aqui mamando Ai, Fício tava passando meu batom tudo Ai, gente, é que eu deixei a bolsa no baixo E a Mariana achou Tá feio isso aí Ficou bonito não Não dá bonito Bom, gente, voltei aqui, ó Já tava esfregando aqui lá Saboando a louça Já vou enxaguar Então tô quase terminando E aí eu tô assistindo o vídeo da minha mãe, gente Quem não sabe, minha mãe tem canal Vou deixar o... O link do canal da minha mãe aqui nos cards aqui em cima Se você quiser conhecer E... E olha só quem dormiu, gente Vê se eu posso com esse neném Levantou a saia Tá dormindo aqui E olha, a Mariana deixou um pedaço de banana aqui Porque a Mariana é assim, gente A Mariana vive comendo pra todo lado Bom, vou terminar essa louça aqui Pra gente poder usar o mop Música 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 Eu vou usar esse veja aqui, ó Que eu comprei lá no Mufato também no mesmo dia Veio quatro Três desse azul aqui Igualzinho esse aqui E um desse branquinho aqui, ó Por dez reais Eu achei que tava super barato E a gente trouxe Teremos veja por um bom tempo aqui em casa Eu gosto muito desse aqui, multiuso Porque dá pra usar em tudo, né Como o nome mesmo fala E aí eu vou colocar aqui Uma quantidade boa Pra poder passar no chão Pra poder passar no chão Ó, eu varri Sabe, eu vou ter que puxar com o rodo E assim, até agora o que eu tenho a dizer é que ele limpa bem Sabe por quê? Porque você passa Eu não sei o que acontece, gente Você passa assim na sujeira, sabe? Que às vezes você passaria com o pano duas vezes Três vezes E esse tecido aqui, ó Excelente Que vem no mop Que limpa muito bem Outra coisa que ele é melhor que o rodo É que ele pega os lugares bem pequenininhos, sabe? Ele passa Esse daqui é menor A... Como é que fala? A vassoura dele O pano dele Ele passa nos lugares bem menores, sabe? Bem fácil de limpar Só que eu quero ver a questão da secar, né, gente? Porque o rodo a gente torce bastante O pano e consegue secar E aí eu tô rodando aqui, ó Encaixei ele aqui Vou deixar ele rodando Gente, tem algum sistema dele rodar sozinho? Ou eu tenho que fazer isso mesmo? Bom, vamos ver Ó, tá super encharcado Então assim Será que eu vou ter que puxar com a água mesmo? Eu vou ter que torcer com a mão, na verdade? Essa é a minha dúvida Será que eu tô fazendo certo? Porque fala que com a quinta Esse aqui não precisa torcer o rodo Então eu devo estar fazendo alguma coisa errada, né? Gente, olha isso aqui, gente Essa roda roda Eu tô apaixonada Olha só esse buraquinho da geladeira aqui Que é difícil de achar, ó Uh! Deu pra ver que eu gostei, né, gente? Gente, acabei de descobrir que eu sou a pessoa mais burra Olha só que coisa mais fácil de mexer E eu não tava sabendo Vou até trazer a cadeira pra cá Pra vocês entenderem bem Olha só, gente Molha aqui, né, do jeito de sempre Aí você pega Traz pra cá, sem quebrar o balde Tem uma peça que encaixa Tem que ver se encaixou certinho Não encaixou Agora você vai pegar esse bastão aqui, ó Você vai descer com ele com tudo, ó Ah! Agora sim! Agora sim! Bom, gente Passei pano, ó Ficou limpinho Gostei, gente Tá aprovado Suadinha, gente Ó, só escorrendo suor Eu fico uma bagaceira Quando eu tô limpando a casa Ô, menina bonita Só que não Ó, bichinha feia Mas tá bom Vamos terminar esse vídeo por aqui? Gente, eu vim aqui só pra terminar o vídeo Pra vocês deixarem o like da mamãe Deixa o like Pra isso eu vou deixar um sorriso Sorriso Gente, tá cheio de mosquitinho aqui Sinal que vai chover Tadinho Vou tirar o livro dali porque Tá cheio de mosquitinho Gente, vou terminar esse vídeo por aqui De avental mesmo Se você gostou, deixa o seu gostei Se inscreva no canal Beijão, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri